Somos um grupo fundado há 15 anos no centro de Valongo. Hoje, já nos pode encontrar em Gondomar, Vila Nova de Gaia, Porto e Carvalhos. Existimos por si e para si. Os nossos compromissos são atendimento personalizado, consultas de optometria e contactologia sem marcação e sem compromisso, a mais avançada tecnologia em instrumentos ópticos e as melhores lentes aos melhores preços. Temos acordos em Mantenha-se na moda. Visite-nos.